Música Peja Peja a mim Rabo dele Porque tem pé e fica mais baixo né O rabo dele é um rabo reto Tô muito esperto, vou até pular Olá amigos do Indigantiosas 70 Com vocês aqui Juli Andi, seu amigo da criação E valeu pessoal Pessoal você que vai ajudar a gente no nosso canal a crescer Quando a gente chegar a 2 mil inscritos a gente vai estar sorteando Uma dúzia de ovos das minhas aves aqui E tem novidade pra vocês, o próximo vídeo Vai ser de novidades né, eu tô aqui Arrumando as balas, dando uma melhorada aqui No nosso criatório, e aí pessoal Deixa o like aí Assista esse vídeo do Ricori Que tá lá com o Paulo César em Araguari Filho do moicano com a goiaba E aí pessoal Fazer um vídeo aqui do Ricori Hoje é dia 1º de Março 2020 Bom a gente atualizar a data né A cabeça desse galo, que coisa impressionante Olha a largura das costas dele Barbela pequenininha né Galo de 1,20m firme Canela grossa Muito bonito esse galo Tem alguns filhos dele vindo muito bonitos também Valeu pessoal Óbvio pessoal Óbvio pessoal Obrigado.